Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO Net. Manos, tô com 4 mil dólares hoje aqui. Tô com o M9, tô com o Lampião, tô com o Mike, tô com um monte de gente aqui no Discordão. Oi pessoal. Opa, fala aí rapaziada. Pessoal, cara, eu tava aqui com mil dólares e eu tentei a brincadeira aqui de 500 dólares numa luva. Ganhei. 800 dólares numa luva, ganhei, só que eu não tava gravando. Eu esqueci de colocar pra gravar. E agora ele decidiu trazer uma ritada pra vocês. Não, mano, não é possível, cara. A gente vai provar, tá? Cara, o objetivo é pegar esses 4 mil dólares e transformar em 10 mil dólares. Eita. Calma aí, vamos sair da capa. Cara, se a gente conseguir... Cara, se a gente conseguir mais 200 dólares, a gente consegue abrir 10 dessa, cara. Eita, mais 200. Basta o Macaui pra gente ganhar dinheiro, Mike. Pra ganhar dinheiro? Ah, vou, Maria. Bora no do Biel aí. Quantas? Bora, bora... 5 caixas. 5, bora lá. E uma faca, mas já abre a outra. Nossa Senhora. Ah, vou, Maria. 3 dólares. 3 dólares. Lampião, passa pro Macaui. Macaui, deixa eu ver as caixas. Deixa eu ver aí as caixinhas. Só olhando a tela. Tô olhando, tô olhando. Essa daí, ó. Esse Felipeira aí, ó. Felipeira. Quantas? É... 3. 3 caixas. 3. Deu ruim, bem ruim. Nossa. 21. Ai. Ai, doeu. M9? Cal. 4 do cachorro. Quem mais tá na caui? O Oliver e o Sharapim. O Sharapim tá aí. O Oliver tá mutado, né? Eu tô, eu tô. Tô aqui, tô aqui. Ah, o Oliver vai participar também. Beleza. Vamos ver. Nossa senhora, deu horrível. Nó. Nó. Que isso? O Oxite tá cobrando. A gente ganhou muito dinheiro ali. Calma aí. Vai, Sharapim, cal. 10 Stone Jerry. 10 Stone Jerry. 96, ó. Mano, essa Flip aqui, ó. Tem nuva lá, cara. Eu tô achando que vai dar bom, hein? Essa daí, hein? Ó, essa casinha Regis e Heine, ó. Essa outra aqui, ó. Pantera. Pelagô. Ai, ai. Nada. Ai, fio. F, 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 F. Hum, hum. Tá. Oliver. Cal. 4 da Rons S. Rons S. Ele foi confiante, ele foi confiante. Essa caixa não abri ainda, não. A caixa dos peitão. Ó, essa daqui. Ó, essa daqui. O Oliver falou confiante. Acredita, hein, Oliver. Para, 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 para. Profite, boa, caralho. Aí, ó. Olha lá. 40, 24, 71. Perdemos. É. E o bom é que nós, o Panda quis que nós rifasse. Ele falou, para, para, para. Cara, a gente perdeu. Cara, a gente precisa chegar em 4200, cara. Mano. Faz um negócio daquilo lá, arrisco. 419. Cara, vamos fazer upgrade? É isso aí. 500 dólares, vai. Qual aqui? Escolha aí, Mike. A primeira. Só vai. Eita, pê. Vai, vai. Para, 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 para. Meu Deus. Ah, caralho. Receba. Boa. Vamos ver. Vai, Lampião. Escolhe uma. Ai, meu Deus. A vermelha. A vermelha. Lá da direita. Lá de cima. Essa? É. É rosa, Lampião. Tem que dar bom, tem que dar bom, tem que dar bom, tem que dar bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Vamos chegando. Tá fazendo bom. Acho que foi. Eu chego. 4200 já. Chegando 4200. Eita, pê. É 490, cara. Ixi. Caralho. Vamos voltar lá, né? 80 dólares. Eita, calma aí. Vamos postar menos. 150. 150. Qual é o M9? Deu bom, deu bom, veio. Cara, o upgrade tá com sorte. Caralho. Ah, meu Deus, soltou. 50 centavos. Meu Deus. Não é possível, não. Calma aí. Mano, se não vi isso que eu te sentava aqui, é zoeira, cara. Na moral. O que? Ah. Aí, eu lá. Beleza. Pronto. Vou colocar a sorte. Vou colocar a sorte todinho. Mano, a gente continuar no upgrade, eu acho que a gente se profitaria muito, cara. Ó, a chance de ficar nessa caixa, de você profitar nessa caixa aqui, é muito baixa, tá? A chance de a gente perder tudo aqui é muito grande, porque essa caixa, ela não tá boa. Então, não compensa a gente fazer isso daqui. Não compensa a gente abrir. Não compensa, mas você falando quando você abriu. Era o objetivo, então, vambora. Meu Deus do céu. Não dá, tá, até lagou o PC. 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 Ai, Maria. O prejúcio foi grande. Chega, sumiu as partes. Ai, ai, ai. Ai, ai. Nossa senhora. Nossa. Nossa senhora. Meu Deus. Nossa. Vamos pro upgrade. Pessoal, o vídeo vai finalizar por aqui. Seguinte, 40. Cara, tudo ou nada. Não deu bom hoje. Deu muito bom. E eu quis arriscar, velho. Foi muito tempo que eu não abri a 10 caixa de faca. Tá aí, cara. Caixa de faca não tá compensando. Tenta upgrade se você quer pegar faca. Compensa muito mais. Outras caixas. Mano. É isso. Começamos com 4 mil. Saímos com 6 mil. Saímos com 5 mil agora. Mano, 1.800 dólares. Cara, pode vir 500 dólares. Como pode vir 7.200 dólares, cara. 5 mil. Nossa. 5 mil, velho. Não recuperando o nosso, pelo menos agora. Cara. O que que tem aí de 5 mil? Foi. Foi agora. Meu Deus. 8 mil. Ah, pega. Achei que eu tenho 28 mil ali. Eu só podia vir até 7 mil. Ele viu 8 mil. Triste. Mano, hoje foi... Aí, galera. Aqui é dividir pra conquistar. Mano, não foi hoje. Não foi hoje. Não foi o dia. Cara, eu voltei porque eu comecei. Eu tinha 900 dólares no começo. Ganhei nessa luva. Vendi a luva. Cara, é isso que fala. Tá com profit para, saca. Mas, mano, é conteúdo. É isso. Caixa de faca não tá compensando. Já deixei claro pra vocês aí faz tempo. Eu tenho outras caixas. Tipo a caixa do Felipeira que tá insana, mano. Muitas outras caixas valendo muito a pena. Caixa de faca tá muito cara. Enquanto eles não abaixar o preço, não compensa abrir. Beleza? Basicamente é isso. Esse é o vídeo. Lembrando, código 5, frente ativo aí, guys. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto.